Because you know I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar de vaidades, coisas de vaidade A gente vai falar de Mary Kay, que é uma marca que cresce progressivamente aqui no Brasil Ela já é consolidada lá fora e eu já conheço ela há uns 4, 5 anos Mas ela tem crescido bastante aqui, tem consultora por toda parte agora Eu mesmo tenho algumas amigas que são consultoras Mary Kay Muita gente me pergunta, muitas de vocês, muitas amigas me perguntam Por onde começar a comprar as coisas Mary Kay? O que deve comprar? O que é legal? Então eu trouxe algumas dicas de cuidados, que a Mary Kay é, gente, fenomenal em cuidados De pele, de corpo e trouxe também dicas de maquiagem Espero muito que vocês gostem desse vídeo, vamos conferir? Então eu vou começar falando pra vocês de um kitzinho Que pra mim é um dos favoritos de Mary Kay Que é um spa pras mãos São 3 passos Ele tem esse Setting Hands, que é o Peach Smooth Que é um esfoliante pras mãos Ele é de pêssego, eu adoro esse esfoliante Ele é muito bom, a mão chega a mudar de cor, assim, de tão potente que ele é Ele é muito gostosinho, ele tem umas partículazinhas, assim, de abrasão Que eu adoro Ele tem também esse creme emoliente pras mãos livre de fragrância Que aí você põe, também a mão fica toda molenguinha, assim, fica gostosinha, sabe? E pra finalização ele tem o creme pras mãos também de pêssego A ordem que eu uso é emoliente, esfoliante e creme pras mãos Mas aí você escolhe qual a ordem que funciona melhor pra você O creme pras mãos, claro, pra finalizar todo o processo Eu adoro esse kit, ele não é barato, gente A Mary Kay não é uma marca, assim, muito barata Mas vale muito a pena, vale cada centavo E ele dura demais, então, assim, valeu muito a pena o investimento O segundo kitzinho que eu vou falar pra vocês São dois passos que eu comprei Que são os passos de microdermoabrasão pro rosto Pra tratamento no rosto Ele vem o cremezinho de microdermoabrasão Que tem umas partículas tão pequenininhas que parece açúcar refinado Ele é muito bom, você só tem que evitar a área dos olhos e da boca, né Porque tá escrito aqui nas indicações que você não deve passar nessas áreas São mais sensíveis E ele, gente, ele restaura, assim, ele esfolia a pele E você sente que tá com a pele nova, assim Que tudo de morto, tudo que tava ali ocupando espaço Entupindo seus poros, que tudo sai com isso aqui E o segundo passo que eu também comprei é esse de restauração Então, eles dois formam um kitzinho de esfoliação e restauração da pele E eu adoro esse kit Ele também não é barato, mas também é uma coisa, assim, que vale muito a pena E que você usa muito pouquinho, então dura muito tempo E tem um terceiro passo, que é o creme de solução noturna ou diurna Mas eu uso outro creme pra rosto Então, eu não comprei o terceiro passo Só comprei os dois primeiros passos e eu adoro Então, esses eram os dois kits de cuidados Que eu acho que toda pessoa, assim, vaidosa Tem que ter pra cuidar da sua pele Maravilhoso da Mary Kay Amo os dois Tanto o de mãos quanto os de rosto O de mãos você também pode usar nos pés, gente Nas áreas mais ressecadas Joelho, cotovelo E fica maravilhoso, assim, uma beleza Assim, às vezes eu sinto que o meu cotovelo não tá muito legal De tanto que eu apoio nas mesas Eu vou, faço o tratamento de espaço pras mãos nele E fica muito bom Agora, de maquiagem Eu vou falar de três coisas Que eu sei que são best sellers na Mary Kay Na verdade, eu queria falar de quatro Uma delas seriam as sombras Mas eu não tenho nenhuma sombra aqui A única que eu tinha já acabou Que era a Sinabar Que eu adoro É uma sombra que eu amo Mas como eu já tenho muita sombra marrom Eu não repus ainda Mas pretendo Então, eu vou falar de três coisas Que eu comprei e amei De maquiagem da Mary Kay A primeira delas, que eu vou falar pra vocês É a base, Time Wise Eu tinha comprado ela E não tinha gostado Eu não sabia usar, na verdade Por quê? Eu comprei pra pele oleosa Eu errei Comprei pra pele oleosa E a minha pele não é oleosa Ela é seca Então, agora eu tô Por dica de uma de vocês Eu tô pingando o hidratantezinho Misturando E ela fica perfeita A cobertura é incrível Digna de comparação com a MAC Então, assim Não perde em nada Em qualidade Nem em cobertura E nem em duração Então, eu tô amando essa base Ela foi 70 reais Se eu não me engano A minha cor É a... Nem sei qual é a minha cor Beige 6 Então, assim Eu comprei Não tinha gostado Tinha até falado aqui pra vocês Mas agora com a dica do hidratante Ela tá servindo super bem pra mim Então, vale muito a pena É uma base barata E maravilhosa A segunda dica de maquiagem É o maravilhoso Yellow Que é um corretivo da Mary Kay De altíssima cobertura E ele serve pra combater As olheiras mais arrocheadas Que são o meu caso Então, ele é perfeito pra mim Esse aqui é a minha terceira bisnaguinha E eu adoro esse corretivo Gente, vale muito, muito a pena Ele é um 30 e poucos reais, assim Mas, cara Vale cada centavo E dura demais também Os produtos de Mary Kay tem isso Eles duram muito, muito Eles não estragam Eles não ressecam Eles não perdem qualidade em cheiro E eles continuam funcionando muito bem Mesmo depois de muito tempo O último produto que eu vou falar pra vocês É a minha mais recente paixão Que é o lápis delineador Retrátil da Mary Kay Gente, este lápis é muito poderoso Ele é muito duradouro Você põe, ele não mancha Ele não sai do lugar Ele não escorre Ele é perfeito Hiper, super, mega preto Um blaster cajau Então, assim Esse lápis aqui É um lápis também Um pouquinho caro Mas que valeu Cada centavo desse investimento Então, se você tá procurando Um lápis preto E mim, que sou muito alérgica Nos olhos Assim, não deu alergia Então, se você é alérgica Como eu Vale a pena tentar esse lápis Se você procura um lápis preto Que fique o dia inteiro Se você quer fazer uma maquiagem Hiper marcada Você precisa desse lápis aqui A Mary Kay É uma marca que, como vocês podem ver Eu gosto muito Esse vídeo não é um publi Eu tô fazendo ele Porque eu realmente gosto Dos produtos Mary Kay Eu conheço algumas revendedoras Se vocês precisarem Deixa aqui embaixo Nos comentários É uma marca que vale a pena É uma marca que não é muito barata Como a Voinatura Mas é uma marca que tem um nível de excelência Muito alto Eu comparo em várias coisas Assim, com marcas Como Clinique Mac Então, assim Se você quer uma marca Que vale a pena Se você quer começar A sua coleção Mary Kay Ou se você quer comprar Algum produtinho Mary Kay Pra testar Começa por esses que eu indiquei aqui Que são muito, muito bons Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Dê o seu like Se você gostou das dicas, tá? Deixa aqui nos comentários Quais produtinhos também Que você acha que eu tenho que testar Da marca que eu vou adorar Um beijo E até o próximo